Oi, pessoal! Tudo bem? Bem-vindo! Mais um vídeo no canal. Vídeo de hoje, mais vídeos sobre airfryers. Eu estou atualizando os vídeos antigos. Já tem vídeo, inclusive, com esse tema no canal, mais de três anos atrás. Então, eu tô refazendo com dicas novas, com conteúdo novo pra facilitar muito o seu dia-a-dia. E se você não tem ainda uma airfryer, eu te digo uma coisa, você tá perdendo tempo. Porque eu, principalmente, há três anos atrás, o que acontecia? Eu achava que não precisava airfryer, que era muito jogo de marketing, que as comidas ficavam ruins, que era muita mídia em cima da airfryer, que ela não era tudo aquilo. E aí, depois que eu comprei a minha airfryer, que eu vi, assim, que facilitou muito o meu dia-a-dia, facilitou o almoço que eu faço durante o dia. É muito mais prático, é muito mais fácil. E esse vídeo aqui tem o intuito de dar dicas, as vantagens da airfryer, pra te convencer, sim, a comprar uma airfryer. Você vai ver que é outra vida. E já vou pedindo, pra caso você não é inscrito, se inscreva no canal. Já deixa o seu like, pra não esquecer depois. E sem enrolação, bora pro vídeo. Primeira vantagem da airfryer é referente à gordura, dela ser mais saudável. Alimentos como batatas, franga passarinho, qualquer alimento que você usa, fritura no teu dia-a-dia na panela, você consegue fazer na airfryer, sem nada de gordura. Tem alguns alimentos que sim, eu passo umas duas, três gotinhas, um fiozinho aí de óleo ou azeite pra fritar na airfryer, pra ficar mais crocante. Mas nem comparar aquelas frituras que a gente faz, onde a gente coloca a carne. Por exemplo, o frango passarinho diretamente na gordura e frita. Nem comparar. Então a airfryer sim, é muito mais saudável. Ela vai te auxiliar principalmente na limpeza, que quando você faz alguma fritura no fogão a casa inteira, fica com aquele cheiro de gordura. O fogão enche de gordura. Em questão de saúde, então a airfryer que você faz ali, a comida fica fechadinha ali, não enche a casa de cheiro, fica muito mais saudável e não tem fogão depois pra limpar. É só a airfryer. Então a primeira vantagem, eu acho que já te conquistou de cara. Agora isso vai pras próximas vantagens. A segunda vantagem é referente à liberdade, ao tempo que você ganha utilizando a airfryer. Você coloca o alimento fritar e você liga o timer. Então daqui 5 minutos, 10 minutos, você pode fazer outras coisas. Coloca uma batatinha, um pão de queijo, um pão de alho. E você sai fazer as suas coisas. Posso vir aqui gravar e meu airfryer tá ali funcionando. E assim é super tranquilo. Deixa funcionando o timer. Quando terminar, ela vai apitar e você vai lá ver como é que tá o alimento. Se precisa colocar de novo, você coloca. Se precisa desligar, você desliga. É muito mais prático. E a terceira vantagem, eu já dei uma pincelada antes, é referente ao cheiro de gordura. Não tem coisa pior. Ainda mais agora que os apartamentos, eles são todos integrados com a sala. Aí fica o sofá com cheiro de gordura, as cortinas com cheiro de gordura. Então assim, a airfryer não tem esse problema. Você vai fritar o alimento, mas nem comparar com uma fritadeira normal, como fritar no óleo, fritar na panela. A diferença é grita. Outra vantagem referente a ser fácil de usar. Ela tem o timer e tem a temperatura. Algumas tem o painel eletrônico, onde você consegue simplesmente até apertar no alimento. Se é peixe, você coloca no peixe. Se é batata frita, você aperta a batata frita. Ela mesma te dá o tempo e ela mesma te dá a temperatura. Caso não sejam essas mais modernas, simples, essas por exemplo, igual a minha que é da Mondial, que ainda é analógica. Melhor coisa, só seleciona o tempo e a temperatura e deixa funcionando. Ela é muito fácil de usar, não tem segredo. A limpeza dela não é difícil, embora muita gente faz misturinha caseira, ensina a fazer com omo, com o soqueiro. Não, água quente, água morna, não precisa nem ser quente, detergente, uma buchinha e deu. E pra vocês não dizerem que eu só puxo o saco da airfryer, eu vou trazer duas desvantagens que vocês precisam ficar de olho na hora de escolher a de vocês. Primeiro, referente ao tamanho. Aqui em casa são duas pessoas, a gente usa de 5 litros e tem situações que elas são pequenas. Então, a desvantagem dela é que se você, às vezes, vai fazer uma quantidade grande de fritura, a panela, conforme for, você consegue uma panela maior e frita uma quantidade maior de carnes, enfim. E já a airfryer não, ela tem limita. Então, essa é uma desvantagem. Então, opte por airfryers maiores. Porém, não adianta comprar uma airfryer muito grande se a potência dela é baixa, porque deve demorar muito pra cozinhar e fritar os alimentos. Então, sempre fique atento ao tamanho e à potência. Então, uma desvantagem dela é que em algumas situações ela se torna pequena. E a segunda desvantagem não é uma desvantagem da airfryer, mas é uma desvantagem nossa, porque a gente começa a utilizar ultraprocessados. Então, a gente começa a pegar todos os produtos congelados, produtos que não são tão saudáveis, por ser fácil de fazer na airfryer. Tira do freezer, já coloca na airfryer. E com isso, a maioria dos alimentos são ultraprocessados. E a questão de saúde, nesse sentido, não é tão vantajosa. Tem a questão da gordura, que a gente não utiliza gordura, né? A airfryer é mais saudável nesse sentido. Mas se torna desaudável. Existe a palavra desaudável? Acho que não. Mas se torna um problema por a quantidade excessiva de ultraprocessados que a gente utiliza. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado. Se tiverem qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Não esqueça de dar um like, se inscrever no canal. E eu espero vocês no próximo vídeo. Super beijo e tchau!